Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Modern Warfare no canal do Titio E o vídeo de hoje para poder dar uma dica aí para a galera Para poder estar utilizando alguns filtros que a NVIDIA fornece dentro do Shadowplay e do GeForce Experience Isso aí vai estar ajudando muito a vocês Principalmente na parte de iluminação de ambientes escuros Vocês não me conhecem, mas Titio é um jogador de World of Tanks Sou um criador de conteúdos no caso E venho jogando aí, no caso, Modern Warfare já há alguns dias Mas como um passatempo Mas eu gosto sempre de estar compartilhando coisas bacanas que possam estar ajudando a comunidade BR como um todo E mais recentemente recebi um videozinho do WIDIS Que também é um player de World of Tanks E ele explicando por que o jogo dele parece diferente Por que o sistema de iluminação dele é melhor do que o dos outros E ele explicou que pegou aí de um camarada dele E ele mostrou bem direitinho o que é Não sei como é que funciona isso aí na AMD Mas eu sei que na Nvidia funciona bem normalzinho Antes de mais nada vou colocar aqui para vocês a parte gráfica minha Eu tenho a GTX 1070 Utilizo o monitor ultrawide 21x9 Mas isso aqui não vem ao caso E algumas coisas eu deixo alta Outras coisas eu deixo baixa Outras coisas eu deixo desativado Vou estar deixando aqui para vocês poderem estar dando uma olhada No caso a minha config de jogo não é tão interessante para vocês O que vai interessar aqui para vocês É justamente a parte do sistema de filtros Eu tive um problema O game estava dando crash Desabilitei todos os meus overlays E eu acho que na última atualização que teve Parou de crashar o game E eu acredito que isso aí Tenha sido resolvido E você pode voltar a utilizar o Shadowplay Pelo menos no meu caso eu não estava conseguindo E como é que você faz aí? Você está com o teu Shadowplay ativo O que você tem que fazer? O não Shadowplay E sim o seu sistema de overlay Você vai lá na parte de filtros do jogo Vocês estão olhando aqui minha iluminação Como é que ela está E está tudo normal Você vê o sombreamento aqui E no caso você vai adicionar dois filtros Um deles vai ser o filtro de cor E o outro filtro vai ser um filtro de nitidez Eu já deixei aqui esses dois filtros já regulados E olha só a diferença que fica De uma coisa para outra Logo de cara Você já pode perceber aqui Na entrada da caverna E também aqui fora Diminui bastante coisa O que o Titio fez? Coloquei exatamente o que o cara falou no vídeo Coloquei esse cor de tom 50% Intensidade 6% Temperatura 11.6% Isso aqui você pode estar mudando aí Também de acordo com o teu monitor Tem monitor aí que é IPS Tem painel que é TN Então vai depender aí de vocês Essa foi a configuração Que eu achei que ficou legal para mim Mas não significa que vai ficar melhor ainda para você Ou pior Mas o importante é que você encontre um filtro aqui Que vai te ajudar nisso aí E você vai alterar aqui tua nitidez também Nitidez 20% Clareza 51% Tonificação 71% E o efeito de Bloom 0% Para diminuir essa parte branca chatona Eu vou deixar o filtro desabilitado aqui Só para vocês poderem dar uma olhadinha Antes de entrar aqui na caverna Como é que Titio enxerga essas coisas aqui E eu tenho problema aí É claro Com a iluminação desse game Eu acredito que muita gente tem Eu vou aqui na parte da caverna Que eu acho que é bem escura Para vocês poderem estar dando uma olhada Principalmente quando você olha De fora para dentro É o que Titio quer mostrar aqui para vocês Peço até desculpa de estar demorando um pouquinho Mas tenho certeza que isso aí vai ajudar E muito a vocês Filtro está desabilitado Vamos habilitar ele agora para a gente ver como é que vai ficar Olha a diferença Meu amigo Isso aqui Com certeza Vai fazer toda a diferença no teu game Isso aqui fez picadilho E ficar quase de dia Os banheiros de Gunhunter Ficar também bem iluminados E você não ter aquele problema chato De estar tomando tiro Assim como eu já morri várias vezes E passei na Killkan do inimigo E quando eu vi Porra como é que esse cara me enxergou E agora finalmente Eu sei porque Que esse infeliz me enxergou Ele me enxergou Porque provavelmente Ele está utilizando também Um filtro desse tipo Videozinho Bem curtinho Não esquece aí De estar compartilhando com a galera Que eu acho que Quanto mais gente souber disso aí Principalmente dos BR Mais gente vai estar se beneficiando E acredito eu Que não seja Considerado como um cheat Até mesmo porque É uma coisa que vem Da NVIDIA Uma parceira do game Então Aproveite isso aí Para quem tiver A placa de vídeo Da NVIDIA Vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like Se você curtiu Se você não curtiu Diga o porquê Vou ficando Um grande abraço E até mais pessoal E até mais pessoal